Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Mais uma conhecida passagem bíblica vai emocionar os telespectadores da novela O Rico e Lázaro, da Record TV, na reta final da trama adaptada por Paula Richard. Daniel vai receber a visita de um anjo após uma de suas orações. As cenas ainda não têm previsão de data oficial para ir ao ar. Mas, de acordo com informações dos bastidores, já foram gravadas e estão carregadas de muita emoção. Anjo Gabriel visita Daniel. Na Bíblia, a passagem é narrada no capítulo 9 do livro de Daniel e diz que o próprio Daniel está em oração quando recebe a visita do anjo Gabriel. Durante o encontro, o anjo revela que veio até o hebreu para o fazer entender o sentido da palavra e fala de uma profecia sobre e reconstrução de Jerusalém e a vinda de Cristo. Na número novela, o momento será exibido na reta final da trama já nos últimos capítulos. Para interpretar o anjo, foi escalado o ator Kepho Oliveira que, em 2012, atuou em moda e assopra da TV Globo. Na rede Record, Kephi já participou da nova temporada de Os Dez Mandamentos interpretando Jair, marido de Talita, a filha desaparecida de Betânia, personagem de Raelish, loucura de Nebucodonosor. Além da aparição do anjo Gabriel, o rico e Lázaro ainda devem exibir outras importantes passagens bíblicas do período em que os hebreus viveram no cativeiro da Babilônia. Dentre elas, está prevista ainda a loucura de Nebucodonosor quando o imperador tem um sonho com uma grande árvore rodeada de pássaros e animais que é cortada, restando apenas o caule. Daniel interpreta este segundo sonho do imperador e revela que é o anúncio de que o rei passará um período completamente louco, como um castigo por seu orgulho. Somente após algum tempo é que Nebucodonosor se recupera em um milagre e admite que o único responsável por todas as suas obras é Deus dos hebreus que o abençoou com seus feitos. Banquete de Belsazar a trama também vai exibir o momento em que Belsazar é castigado por zombar de Deus. Na passagem conhecida como o banquete de Belsazar, o rei oferece um grande banquete para mil convidados nobres e passa a reverenciar os deuses babilônicos usando os utensílios sagrados subtraídos do templo dos hebreus em Jerusalém. De repente, aparece uma mão que passa a escrever uma mensagem na parede, decifrada por Daniel como o anúncio do fim do império babilônico. Na mesma noite, Belsazar é morto e seu reinado é tomado por outros povos. Daniel na cova dos leões Daniel ainda vai protagonizar o momento conhecido na Bíblia como a cova dos leões. O hebreu será vítima de uma armação e, por meio de um decreto do rei Dariú, é jogado na cova dos leões e sobrevive em um milagre emocionante. Ao passar uma noite inteira com os animais ferozes, nada acontece ao governador. Como castigo aos homens que armaram contra Daniel, o rei ordena que estes sejam atirados aos leões. Em pouco tempo todos são devorados. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí